Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, povo abençoado por Deus. Aqui quem tá falando com vocês é a Simone Regina, pra quem não me conhece, olha a mão suja de cola, mas não dá bola. O importante é o trabalho. Hoje eu vim trazer pra vocês um passo a passo bem rapidinho dessas belezinhas aqui, olha. As tiarinhas com pérolas que estão super em alta, dá pra você deixar a tua imaginação correr. Olha a tie-dye, que coisa mais linda. E dá pra usar várias numerações, olha essa aqui irisada, olha que lindo. Essa aqui irisada, essa aqui também, olha que tá super em alto. É pra criança, é pra jovem, é pra adulto. Dá pra todos essa tiarinha. Então, pro passo a passo não fica muito longo, nós vamos ao passo a passo. Espero que vocês façam, tá bom? Aqueles que fizer, me marquem lá no Instagram, moniartes83, que eu reposto, povo abençoado de Deus. E desde já, já te convido, dê o like aí, dê o like. Aquele que não for inscrito, se inscreve aí no canal para receber todas as notificações. Ativa o sininho, elas estão ainda molhadas da cola, eu vou deixar aqui pra vocês ir vendo, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Eu vou falar a numeração, mas dá pra vocês usar outra numeração. Aqui, ó, usei a número 8 e a número 10 craquelada, olha. Aqui, eu usei a número 6 irisada, aqui o número 6. Aqui, eu usei ela toda número 8. Então, dá pra brincar bastante com as pérolas e também com os restinhos que você tiver aí, tá? Olha, essa aqui é a tiarinha, tá? E eu vou usar a pérola número 6, branca. E vou usar a número 8, amarela. E essa aqui é a número 8. Eu não sei muito bem qual é essa cor, parece uma cor meia goiaba, que tá em alta aí hoje, tá? Todos esses materiais são da parceira do canal Confraria das Artes. Eu te convido para conhecer. Eu vou deixar o contato dela embaixo, o Instagram e o contato, pra você entrar em contato com eles. Eles têm variedade de produto. Todos esses produtos aqui, eu encontrei com eles, tá bom? E vou usar esta cola aqui, Tec Bond. Também tem lá na Confraria das Artes. A minha mão está suja da cola, porque eu fui limpar a tampinha, então sujou. Mas vamos que vamos ao vídeo. Aí, eu vou usar essa gotinha aqui, ó. Se eu não me engano, ela é a 14, tá? Se eu não me engano, ela é a 14. Por isso é que eu tenho a tempo, mas eles têm variedade de tamanhos lá. Vamos passar um pouquinho da cola. É só um pouquinho, só pra sujar. Já passei demais, mas vamos. Olha. Coloco. Tem que esperar um pouquinho. Deixa eu pegar esse pedacinho desse feltro pra limpar. É linda essa tiarinha. Fica muito fácil. Eu vi a Maria Bonita fazendo. Achei linda. Já fazia, né? Já fazia. Mas fazia diferente. Daí, vi ela fazendo e pensei. Vou trazer o passo a passo para o meu canal, para as meninas que estão agora começando. Tem que esperar um pouquinho ela secar. Enquanto isso, nós vamos colocando pérola. Ela é rápida de fazer, gente. É uma maravilha de fazer. Vocês usam o restinho, tá? Quem tem aí sobra de pérola, dá pra fazer vários modelos. E dá pra deixar a imaginação correr, tá? Eu vou trazer vídeo para o meu canal. Um dia sim, vou colocar vídeo no canal. Um dia sim, um dia não. O meu canal, não. O canal nosso. Você deixa aí na descrição o que você quer que eu traga. Trabalho com uma variedade de artesanato. Então, deixa aí o passo a passo que você queira que eu traga, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz em responder. Peço a ajuda de todos vocês para compartilhar Os vídeos nos grupos, nos grupos, para o amigo. Olha, passo um pouquinho de cola. Venho com umas três. Desculpa. Desculpa o barulho, gente. Viu? Mil desculpa pelo barulho aí. Mas, quando a gente liga a câmera, sabe como é que é, né? Os vizinhos todos querem aparecer. Mas, nós vamos que vamos. Ó. Coloquei. Segura um pouquinho. Ó. Eu tô fugindo da câmera, gente. Pessoal. Vai falando, vai falando. E depois vai fugindo da câmera. É só uma sujeiradinha de cola e... Vamos lá. Desculpa todos os barulhos. Olha. Passa bem pouquinho. E leva até lá. Assim, nós vamos fazendo, olha. Desculpa aí, a mão tá suja de cola, gente do céu. Quem trabalha com artesanato, sabe como que é. Vou limpar a cola minha, tava fechada. Essa cola aqui é muito boa. Ela pega e não larga mais. Então, só colocando na água quente. Pra limpar. Vamos colocar mais umas brancas. Daí, eu vou vendo aonde que eu quero colocar as outras. Se eu vou seguir toda de branca, eu só sigo, entendeu? Mais uma. Coloco mais três ali. Mais aqui. Mais duas vai. Deixa eu ver. Conforme eu quero. Agora, eu vou colocar elas. As que eu quero para enfeite. Uma dessas. Essas aqui são irisadas, gente. São lindas. Para fazer chinelo, para fazer laços. Muito linda mesmo. É um passo a passo que vai ser bem rapidinho. Mas que vende muito bem. Muito bem mesmo. Coloco duas. Coloco duas. Coloco três. Opa. Três. Olha. Olha. Mais um. Eu quero que fique aqui. Ai, não foge da câmera. Desculpa aí, gente. É que eu tô... Um novo jeito de gravar. Eu tô arrumando um jeito diferente de gravar. Então, ainda não... Tô me adaptando. E nós vamos que vamos, tá? Espero muito que vocês estejam gostando do conteúdo, tá? Deixe aí nos comentários o que vocês estão achando dos conteúdos que eu tô trazendo. Aqui, ó. Tá bom? Eu vou... Final... Vou trazer ela até o fim pra... Pra mostrar o final pra vocês. Porque é tudo a mesma coisa. Só pro vídeo não ficar muito longo mesmo. É tudo a mesma coisa, tá? Já volto. Voltei, olha. Então, é o mesmo segmento. Não tem diferença. Deixa a imaginação de vocês correr. Pra vocês brincar bastante com... Com as pérolas. Com os... Com o que você tiver. Com as miçanga. O que você tiver em mão. Você... Deixa a imaginação correr. Vai sair trabalhos lindos. Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar aqui o meu. Ó. Eu mais uma. Só tenho que esperar secar, gente. Deixa secar. Olha que coisa mais linda. Olha. Delicada, mas com muita lindeza. Muito simples de fazer, mas que fica um amor. Então, esse era o passo a passo ligeirinho que eu tinha para trazer pra vocês mais uma diquinha. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando, tá? Que vocês façam, me marcam. E eu vou continuar na... Ui, desculpa balançar vocês. Eu vou continuar na produção aqui delas, tá? Essas coisinhas lindas. E daí, vou postar lá no Instagram, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, o trabalho de vocês e as mãos de vocês. Vou postar vídeo um dia sim, um dia não no canal, tá bom? Deixe nos comentários o que vocês estão achando. Que Deus abençoe grandemente a cada um de nós. Até a próxima.